Cheio de saúde, Davi está no colo de um dos bombeiros que o salvou, agora de um jeito diferente. Ele conheceu a viatura e ganhou um caminhão igual ao da corporação. Essa equipe é a responsável por salvar o menino de um engasgamento. Nesse mesmo local, na semana passada, a mãe e a avó da criança viveram minutos de desespero. No vídeo, é possível ver a criança sendo atendida. O sargento Sávio realiza as manobras para que o menino de 10 meses volte a respirar. Situação que aconteceu depois dele tomar um remédio. Ele estava meio gripadinho, então eu dei uma medicação para ele e coloquei ele na cama, deitado. E pedi para minha mãe ficar de olho nele, com medo dele cair da cama, que ele já levanta e senta. E ela ficou observando ele e ela achou que ele estava muito quieto. Aí, como ela olhou e viu que ele estava quieto demais, ela chegou mais perto para ver. E ele já estava assim, ele já não respondia, já estava meio que sufocado. A avó de Davi relembra o sufoco. Eu o aproximei dele, o menino já estava agonizando, né? Olho imparado e fazendo só as mãozinhas assim. De repente, eu fui, peguei ele e, como diz, é gritar, né? E eu gritei, a mãe dele veio correndo e ele já estava sem fôlego, sem nada, né? E eu naquele desespero e ela tomou ele na mão e nós fomos lá na rua, gritando, não sei o quê, né? Mas aí os anjos do Senhor já estavam ali. Essa história é cheia de coincidências e, como a família diz, providências divinas. Nesse dia, a equipe de bombeiros conta que estava atendendo uma ocorrência de fogo em uma área da região. E na volta, parou a viatura na porta da casa do menino para buscar uma farda em uma costureira vizinha. Durante a prova do fardamento, a costureira ofereceu, vamos tomar um café? Aí os meninos falaram assim, não, vamos tomar um cafézinho enquanto termina aqui. Foi o prazo de fazer esse café, a gente escutou a família do Davi e os outros vizinhos pedindo socorro, pedindo ajuda por questão da criança estar engasgada, que foi uma coincidência muito grande. Para a família, Davi recebeu o milagre. Posso dizer que foi um milagre de Deus, porque na hora do desespero eu até peguei o celular para ligar para os bombeiros. Só que a situação que ele estava, ele estava muito ruim. Aí no desespero, a gente gritando e saiu lá fora, foi quando eu dei de cara com a viatura do corpo de bombeiro parada aqui na porta. Mais do que mostrar o final feliz dessa história, olha só a carinha do Davi aqui, cheio de vida, a intenção é evitar que situações iguais a essa aconteçam com um final diferente, porque as pessoas não têm conhecimento de como fazer esse tipo de manobra. Como é que é o passo a passo? Bom, o primeiro passo é realmente identificar que a criança está com a obstrução das vias aéreas, né? Geralmente, no caso do Davi, quando a gente chegou, ele estava já bem cianótico, já não respondia mais. Então, assim, essa identificação da situação dele já foi imediata. Evitar de sempre estar tentando retirar algum objeto, porque às vezes na tentativa de retirar um objeto, você pode até acabar ingerindo mais esse objeto na criança, né? Então, eu identifiquei que ele está obstruído as vias aéreas, eu vou segurar a criança apoiando o pescoço, apoiando as vias aéreas, vou debruçar pelo meu braço aqui, inclinando um pouco, e vou identificar essa região das escápulas aqui da criança e fazer uma leve tapotagem. Vou bater com essa parte da mão, fazendo uma pressão, para que essa pressão desobstrua o líquido ou o objeto que esteja aqui alojado. O trabalho de bombeiro exige preparo para atuar em diversas áreas e, em pouco tempo, a ocorrência pode mudar. Nós somos multifuncionais, então, a gente estava no combate a incêndio, mas surgiu essa situação e a gente age da mesma forma que quando a gente tivesse uma unidade de resgate, como agora. Dona Maria Eloísa, que já admirava os bombeiros, agora soma ao sentimento uma infinita gratidão. Segundo ela, é uma das profissões mais abençoadas por Deus. Meus netos que vêm, se quiser, tem a profissão de bombeiro, eu vou apoiar todos eles, né?